Salut! Esse foi ele bienvenu. Hoje você vai entender tudo sobre os acentos em francês. Eu tenho certeza que se você começou há pouco tempo, ou mesmo se você já está no nível intermediário, você fica às vezes de cabelo em pé, não conseguindo entender que raios tem tanto acento na língua francesa. Por exemplo, a palavra téléphone, que tem dois acentos, um para cada lado. Ou, por exemplo, a palavra créer, que tem três Es, sendo que um tem acento. Que coisa maluquice! Que coisa maluquice! Que coisa maluca! Agora, por que os acentos em francês, qual é o uso dos acentos, né? Como que isso se porta? Eu vou começar pelo mais complicado, que são os acentos na letra E. Aliás, o que você precisa saber é que os acentos em francês, seja a letra que for, não marcam a sílaba tônica. Está aí a grande diferença com os acentos em português. Os acentos em português são usados só para falar, para marcar qual é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte daquela palavra. Por exemplo, a palavra chapéu, que leva um acento na letra E em português. Chapéu, se não tivesse o acento, eu falaria chapéu. Eu falaria... Como eu falaria? Se o acento desta palavra estivesse na letra U, ficaria chapéu. Ou se estivesse na letra A, ficaria chapéu. Então, o acento vai mudando qual é a sílaba forte. Em francês, isso não é assim. Porque em francês, e aqui eu vou começar pelo caso do E, em francês, o acento muda o som da letra. A letra E sozinha, a letra E pelada, a letra E solitária, abandonada, a gente fala ã, ã. Para você pronunciar esse som, você faz a boca de Ó, põe a língua encostada aqui nos dentes de baixo, e fala ã, ã, sem abrir a boca. ã, ã, beleza? Se você tirar a língua, a Elisa vai ouvir que você está falando ã. Agora, se a língua encostar nos dentes de baixo, vai virar ã, que é o som da letra E pelada, sozinha, solitária, em francês. Agora, vamos maquiá-la, vamos arrumá-la com um acento bonito. Esse acento vai mudar o som dela. Então, se for o nosso acento, que a gente usa na letra E, por exemplo, na palavra pé, vai virar um som diferente, quase que o oposto do que é em português. Por isso que, às vezes, você fica com dificuldade, você fica encasquetado, encasquetada, não lembra mais como que era. É o contrário do português. Se o E tiver um acento em francês, vira ã, porque ele é pelado, é ã. ã, vira ã, com acento, que a gente chama de acento agudo, tá bom? Um acentinho, assim, como está aparecendo na sua tela. Agora, se o acento for o contrário, que é o que a gente chama de acento grave, que não existe em português na letra E, que seria o acento que a gente usa na nossa crase em português, né? Aí o som vira, sim, igual ao E em português. Então, preste atenção. ã pelado, solitário, ã. ã com acento agudo, ã, feliz, sorrisão. ã, como ã de Elisa. ã de Eba. ã. E o acento ao contrário, como se fosse a crase, que é o chamado acento grave. ã, ã. Agora, olha só essa palavra. ãleva. ãleva. Tem os três E's. O primeiro E, ã, com acento. O segundo E, ã. E o terceiro E, por ser no final da palavra, desaparece. ãleva. ãleva. Maravilha! Agora você já entendeu por que uma mesma palavra pode ter vários acentos em francês. Porque ela não está marcando qual é a sílaba forte, mas apenas mudando o som daquela letra. Elisa, por que que às vezes tem acento na letra A? Na letra A, não muda o som. Na letra A, não muda o som. Na letra U, não muda o som. Em todas as outras letras, não muda o som. O que muda é o sentido da palavra. Por exemplo, a letra A sozinha em francês é o verbo avoir, ter ou haver. Então, se eu digo il a, ele tem. Se eu digo ela, ela tem. Se eu digo il y a longtemps, há muito tempo. E agora começou uma música, mas eu vou continuar a te explicar. Vamos lá, agora ficou até animado. Eles gostaram da minha explicação de acentos, então vamos continuar assim mesmo. Se, e eu vou falar mais alto para cobrir essa música. Se o A tiver um acento em francês, se trata da preposição. Você percebe que o som não vai mudar. Por exemplo, se eu disser, je me suis marié à l'église. Eu casei na igreja. Je me suis marié à l'église. Esse A tem o mesmo som do verbo avoir. Não muda o som, muda apenas o sentido. Ele tem um acento, é a preposição. Ele não tem acento, é o verbo. A mesma coisa acontece com a palavra U. U sem acento significa OU. U com acento significa OU. Mas a pronúncia é sempre idêntica. Penúltima explicação rápida sobre acentos. E o tal do chapeuzinho. Esse tal do chapeuzinho, que é o acento circunflexo. En français, accent circunflexo. Este acento significa que em latim havia uma outra letra depois. Isso é só um aspecto histórico. Você pode até esquecer o que eu estou falando para você agora. Mas é só para lembrar que o som não muda. A não ser na letra E, porque aí vira É. É, como no verbo Éter. O último detalhe, o trema. Aqueles dois pontinhos. Por exemplo, nos nomes Maia e Loic, que são dois primos meus. Eu não falo Mea, eu não falo Loic. Eu falo Loic, eu pronuncio esse I separado. Eu falo Maia, eu pronuncio esse I separado. Vou lá. Espero que você tenha gostado e que você tenha anotado no seu caderno. Inclusive, se este vídeo serviu para você, já se inscreva aqui embaixo no canal. Vamos curtir essa música daqui a pouco. Se inscreva embaixo no canal. E também deixe já apertado aqui o gostei, para que eu saiba que você gostou e que outras pessoas também tenham acesso a esse material. Merci beaucoup. Bisous. E à la prochaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau.